Fala galera, estamos quarta-feira, dia de falar de tudo menos de futebol, só que é o seguinte, hoje a gente vai... Crack Neto, estou aqui com o Crack Neto, de volta o Crack Neto, está bem, está voando, é recuperado. Super bem. Não, e é o seguinte, hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui, a gente não vai falar das notícias da semana, até porque você já está meio de saco cheio das notícias, fala aí. Não, quando você fica em casa o dia todo, na verdade eu fiquei quase 15 dias dentro de casa, sete dias dentro do hospital e mais oito dentro de casa sem sair, né? Você fica vendo tudo, né? Assisto tudo, né? Hoje a gente vai fazer diferente, o que eu quero que você explique, o lance da sua operação, o que aconteceu? Na verdade a minha cirurgia... O futebol te castigou. Na verdade os trabalhos físicos durante esse tempo todo que eu joguei futebol, ele arrebentou com as minhas ernes. A L4, a L5, foi muito difícil, porque eu já tenho essa dor há 15 anos, né? Eu fiquei prolongando, eu nunca quis fazer a cirurgia, né? Nunca quis fazer, porque sempre falaram, falavam e falam, que é uma cirurgia muito difícil, né? Isso. E aí eu não sabia o quanto que era difícil, né? Aquele terror com sequela, você fica com medo, todo mundo fica, né? Na verdade, além da sequela, o medo da medula, né, cara? Daquilo ali... Mexe também, né? É, não, não pode mexer, né? É, mas fica aquele... fica pertinho ali do ombro. Se dá pra botar a foto, bota a foto aí, ó. Nossa, a foto também. A verdade é muito difícil, e aí a minha dor era insuportável, por exemplo. Eu já vou fazer acho que 15 ou 20 dias que eu fiz a cirurgia, eu tô de pé aqui, ó. Mas eu não sinto as dores que eu sentia durante a... já tô abaixando aí, ó. Olha que beleza, é fisioterapia aí, ó. Na verdade, e a sequela foi muito difícil, porque eu fiz três bloqueamentos, né? E aí chegou uma hora que a minha... Bloqueamento é tipo infiltração, né? No português, claro, assim. É, se você bloqueia, tenta bloquear a dor, né? Você tenta bloquear a dor, só que como uma cirurgia. Ela tem prazo de validade. A primeira demorou quatro anos. Demorou bastante, até. Depois a outra demorou dois, e a terceira demorou três dias. Aí é onde eu fiz a cirurgia, operar a coluna é muito difícil, né? É um medo incrível. Mas eu fiz, doutor Lucas, doutor Paulo. Doutor Paulo foi monstro onze na cirurgia. É que a dor superou o medo, né? E aí teve que fazer. É, a verdade é isso mesmo. Era tanta dor, tanta dor, tanta dor, que eu falei, é melhor eu viver. Não tava aguentando mais. Não tava aguentando mais viver com essa dor que eu tinha. E aí, e aí veio o tempo também, né? Dos programas e rádio, craque neto, rádio bandeirantes, donos da bola, baita amigos. Tanto tempo que eu fico parado, de pé. E aí, sem o fortalecimento. E aí, foi f***, na verdade. Mas foi uma decisão importante que eu tomei e... Você vai voltar? Não, tô voltando firme e forte. Informações importantes, os donos da bola, saudades dos donos da bola, saudades do baita amigos. Fiz segundo e terço do programa já. Saudades de falar com vocês aí. Tem as perguntas também, o craque raiz, tem muita coisa legal. Tô, tô me arrebentando. Bora. Vi também o Souza, vi o... Do Veloso. Do Veloso também. Você sabe que o do Veloso teve muita pergunta... Do cabelo? Uma das notícias sobre calvície, né? O problema é que o primeiro implante que ele fez, ele tirou do saco. Só que ele não sabia que tinha que pegar da cabeça, né? O próprio cabelo. Não, ele pegou do saco. A galera acha que é de boneca, né? Não é que é de boneca. É porque era de saco. Depois virou de boneca e agora tá uma merda o cabelo dele. Não tá? Tá feio pra caralho. E fase que tá o Veloso aí. O Veloso é parceiro, né? A turma lá, a nossa turma é boa, né? Boa. Inclusive, eles ajudaram a gente no canal, eu e o Souza. Hoje a turma não é boa. Hoje a turma é excelente, né? É, a turma é excelente. Então, beleza. Fica aí. Continue seguindo o canal do Crack Neto. Youtube.com.br Crack Neto 10. Isso. Semana que vem a gente tá de volta com as notícias. É que ser hot. O que eu mais gosto? O que você gosta? As brasileirinhas. O que é de bengala? O que é de bengala não tá muito legal, cara. Ele não tá numa fase muito boa. Tá meio pau dentro, pau fora. Cara, eu assisto bastante televisão. Eu só não assisto os donos da bola. Porque é chato pra c****. É chato. Rato. Mas você sabe que a gente faz o que precisa pra manter o... Não consigo. Mínimo nível, né? É, difícil. Isso. É.